Cada um dado o que tem Cada um dado o que tem Há ilusas maneiras de cantar Olha sem ofendir ninguém Tu nem vales um vintém Tu nem vales um vintém Não te queria ver a gemer Não te queria ver a gemer Tu beiras já sabes pouco Mas com o tempo há de aprender Eu o tenho de te dizer Eu o tenho de te dizer Que cá andam-se a casca grossa Que cá andam-se a casca grossa Acabamos por aqui Vou-te buscar uma carroça Vou-te buscar uma carroça Esta é mesmo para acabar Eu agora vou-me no fundo do artifício E dele eu vou voltar É para terminar Esta boa desgarrada Castei de cantar contigo E não me importe em nada E não me importe em nada E este é só para gemer Uma salta de grande palma Para ele pode bater Mas tenho que te responder Mas tenho que te responder E trago umas na manga Trazes uma carroça para ti E eu para ti trago uma canga Olha o povo não se zanga Olha o povo não se zanga Com esta festinha bonita É melhor ficar por aqui Para ficarmos os dois bem na escrita Com a bola Com a bola E eu vou-te Obrigada.